Eu fui pra uma clínica, que é uma clínica que não é tradicional. É uma clínica que faz um tratamento diferente com uma droga. Eles dão uma droga pra tratar outra droga. Eles dão uma droga que chama-se ibogaína, que é uma planta africana que tem autorização do Ministério da Saúde pra entrar no Brasil e que dá um revertério e que diminui e acaba com a fissura. O que é fissura? Fissura é a vontade. Vontade de querer mais. Incontrolável. Vontade de querer mais. Quando você usa... Isso aí engana o cérebro? Ele limpa o cérebro. Então é como se fosse um reset. Aquela conexão que é feita sempre, ele para. Só que pra você chegar a essa conexão, você sofre, você passa mal, você limita muito, é muito brabo. Seu cérebro não para, seu olho não para. É uma coisa horrorosa. Eu vomitei muito. Foi uma semana horrorosa. Mas melhorei, voltei lá nessa clínica depois de um tempo, que é bom fazer tipo uma vez por ano. Eu só fui duas vezes. Mas você faz essa limpeza, sabe? Porque o problema é recaída depois, né? Sim, sim. De não ter, né? E dizem que depois as recaídas, depois de muito tempo limpo, são as piores, sabia? Por quê? Tem gente que fica assim, 30 anos limpa. É. Quando volta, meu querido. Porque imaginei que quanto mais tempo passa, mais fácil vai ficando. Não, mais fácil é resistência. É. Mas às vezes as pessoas são suscetíveis ao acontecimento da vida, que as pessoas acabam recaindo. Há uma morte de alguém querido, alguma coisa. E aí... Aí volta pior? Volta pior. Meu Deus. Essas são as histórias que eu vi, né? Enfim. Tá. Aí eu saio do SBT em 2019, né? 2019. E aí vem a pandemia, eu pioro muito e a minha solução foi... Mas você piora por quê? Por causa da identificar sozinho? Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Tá. E aí eu decido, saio do Rio de Janeiro, vou para Fortaleza, vou para Pernambuco, moro... Mas por que você decide ir para lá? Você tinha amigos? Não, eu não tinha amigos. Ué? Não tinha amigos. E eu queria um lugar de praia. Tá. E aí o único lugar que eu consegui sair, porque estava tudo lockdown, sabe? Sei. Na época. E aí o único lugar que eu consegui... Eu lembrei que eu tinha essa dona desse hotel, que eu conheci, e ela abriu o hotel para eu ficar. Eu fiquei em Porto Galinhas durante um mês, num hotel, sozinho no hotel. Um resort, sozinho. Tem noção? Mas vai te bater uma solidão também? Não, foi maravilhoso. Para você foi... Acordava, andava na praia deserta. Um quilombo, dois quilombo. A praia para você... Sozinho. E ela botou dois funcionários para me atender. Serve comida e... É um anjo essa mulher aí. Maravilhosa mesmo. Meu anjo. E aí depois eu alugo uma casa, moro ali perto. E depois da casa eu moro nesse apartamento até hoje. E aí, assim... E você saiu desse eixo... Saí do eixo. Mas isso não é ruim para você? Hoje em dia... Aí a gente tem... Aí volta a falar da internet. É. O que a internet fez acontecer no mundo nessa pandemia? Acelerou demais. Você não precisa mais estar nos lugares. Não, e eu vou gravar, eu pego o avião, vou gravar e volto. Mas você não precisa estar em eventos? Não. Para acompanhar. Eu acho que a gente vai voltar, tá? A gente está voltando e talvez eu volte a fazer eventos. Mas hoje eu tenho uma equipe tão grande que eu mando a reposta dele. Entendi. Mas óbvio que quando eu apareço no vídeo é melhor. O meu público me gosta mais, sabe? Por isso eu estava lá em BH fazendo o Clube do Araújo, que é um clube... Um clube não. É uma festa que vai rolar o Brasil inteiro a partir de agora do Felipe Araújo. Que é tipo Tardezinha. Sabe o que é Tardezinha? Tardezinha? Tardezinha. Não. Ele não sabe o que é Tardezinha. Você sabe o que é Tardezinha? O quê? Tardezinha. Tardezinha? Final do dia? Não, não. Tardezinha era um... Final do dia, não. Foi um projeto do Thiaguinho que rodou o Brasil... Ah, tá, tá. Um projeto maravilhoso. Gente, você... Eu gosto de você. Eu... Essa parte... Caramba, adoro. Eu não sei nada, velho. Mas Thiaguinho, achei que você fosse fã. Você é fã de quem? Ah, cara, é só rock. Ah, tá.